Dessa vez não vai ter expectativa nenhuma. Primeiro jogo da temporada, primeiro jogo com titulares, pelo menos essa é a grande expectativa para esse Atlético Rio Branco, porque nas outras temporadas demorava 10, 15 jogos para a gente ver o time principal, dessa vez vai ser bem mais rápido, né? E ah, Thiago, o que você acha do time principal jogando contra o Rio Branco e tudo mais, num estádio com pouca estrutura, o gramado está longe de ser um bom gramado, um gramado de nível de Série A, o que esperar desse time? Eu acho que existem muitos pontos para a gente começar a falar sobre esse Atlético e Rio Branco. E o primeiro deles envolve uma parte que é estrutural do calendário do futebol brasileiro e da maneira como os estaduais são administrados. Os times do interior, eles têm muito mais tempo de trabalho. E os times do interior, eles têm muito menos calendário até o resto do ano. Então como os times do interior, eles lidam com o campeonato estadual? Você sabe. Você que você sabe, comenta aqui embaixo. Como Copa do Mundo. Como a grande oportunidade. O Atlético, ele vai para um jogo, quase que um jogo trem. Óbvio que o Campeonato Paranense tem uma relevância. Precisa ser ali o mérito da administração desse grupo via Paulo Turra. Motivar esses caras, passar um discurso para que esses caras entrem no jogo no mínimo de competitividade necessário para uma partida, sabe? Então, assim, eu sinto que o Atlético, ele vai ter esse desafio, né? O Paulo Turra vai ter esse desafio de despertar esse estado anímico desse grupo de jogadores. Então, assim, acredito que a gente vai... Acredito que a gente vai ter esse obstáculo. Porque fisicamente, eu imagino um Rio Branco melhor. O Atlético tem muito pouco tempo de trabalho físico. O jogo vai ser dia 14. São basicamente 11 dias de trabalho físico na temporada. 12 dias de trabalho físico na temporada. Isso não dá para recuperar quase dois meses que o Atlético ficou parado. Não dá. Não tenho essa objeção na cabeça de vocês. Mas o Atlético é muito melhor que o Rio Branco. O Rio Branco, nas últimas temporadas, foi um dos piores clubes no Campeonato Paranaense. Se eu não me engano, na temporada passada, a vitória contra o Coxa evitou que o Rio Branco fosse rebaixado. Então, assim, é um clube que a gente já brincou até algumas vezes que pega torcedor naquele bancada e bota para jogar. Então, esse desnível físico a favor do Rio Branco, ele tem um contraponto muito importante que é um desnível técnico muito maior, sabe? Da mesma forma que o Rio Branco está melhor fisicamente, a gente é muito mais time. E eu acho que o Atlético precisa começar 2023 com uma cabeça de... Eu preciso me impor mais nos jogos. Eu preciso ser mais dono das partidas. Porque em 2022, em muitos momentos, a gente viu o Atlético entrando em um momento ali que ele era melhor que o adversário. Em jogos que ele era muito superior ao adversário, na real, e ele não conseguia se impor. Óbvio que o nível de competitividade das competições que a gente está falando são muito maiores do que no Campeonato Paranaense. O nível de dificuldade dos adversários que a gente está falando é muito maior do que enfrentar o Rio Branco. Só que você tem que começar em algum momento. E quando você começa com um time inferior, eu acho que você já vai aprendendo. Você já vai se situando nessa maneira de se comportar que é muito importante, sabe? Então, sinto que o Atlético tem esse desafio também, né? Não só questão física, mas de imposição de comportamento. O time deve ir a campo com o Bento, Kelvin, Pedro Henrique, Thiago Heleno e Pedrinho. A gente já não conta mais com o Abner, que deve viajar nesse final de semana para acertar os últimos detalhes da transferência com o Betis da Espanha. O Fernando ainda não deu tempo de regularização. Então, vai ser o Pedrinho no meio-campo, uma escalação até um pouco mais ofensiva do que a gente estava esperando como time titular. Eric Ferrandinho e Teranjo. Aí na frente, Canóbio, Vitinho e Pablo. Vitor Rocha, junto à seleção brasileira sub-20 no sul-americano. É um dos desfalques importantes. Renan Viana e o goleiro Mikael também estão nessa competição. O que falar do time que vai a campo, né? Vai ser mais uma temporada com o Pedro Henrique, né? Eu acho que esse é um ponto a se chamar atenção. Pedro Henrique, ele vai 2020, 2021, 2022, 2023. É a quarta temporada do Pedro Henrique como titular do Atlético. Chama atenção de um zagueiro de um nível que a gente pode contestar e de falhas sérias. Não é só a falha na final da Libertadores. Até se você pensar na campanha do título da sul-americana, o Pedro Henrique, ele compromete em algumas situações. Ele continua intacto nesse time titular. É algo que me preocupa, assim. Não vou mentir pra vocês. O Pedro Henrique, ele vem sendo muito letal à equipe. A maneira como o Atlético, assim, se comporta em vários momentos. Sendo um time mais reativo, você não pode ter um zagueiro que fale tanto. Então vamos ver se o Pedro Henrique, ele conseguiu amadurecer depois do erro da final da Libertadores. Se ele botou na cabeça dele que é errando menos que ele vai conseguir o respeito da torcida novamente. Porque eu acho que aquele erro, aquela irresponsabilidade que ele cometeu, realmente comprometeu essa relação do Pedro Henrique. Que é um cara comprometido, que é um cara que tem qualidades, mas nas últimas temporadas, nos últimos momentos, assim, os defeitos dele vêm falando mais alto. Aí você tem a questão do Pedrinho na zaga, né? Na lateral, ali, na defesa. Vamos ver como o Pedrinho se comporta nessa temporada. Muita gente considera o Pedrinho um terror defensivo. Eu não vejo, assim. Eu acho que o Pedrinho, ele tem uma imaturidade muito grande quando ele tem a bola. Isso me incomoda mais do que ele defendendo, sabe? Ele cede muitos contra-ataques, enfim, em decisões ali que ele poderia resolver mais rápido. Ele acaba atrasando muito o jogo do Atlético. Então, eu sinto que o Pedrinho, ele poderia esperar mais um pouco o jogo acontecer, ser um pouco mais maduro, né? Ter um pouco mais da visão de jogo do Abner, da capacidade de tomada de decisões do Abner. Vai ser importante para esse Pedrinho, que é muito habilidoso, que tem um jogo de profundidade interessante. Que pode ser legal ali para o Atlético, fazendo uma duplinha ali com o Vitinho, trabalhando por esse lado esquerdo a toda hora. Vamos ver como se comporta o Pedrinho também. No meio campo, um meio campo que, para muitos, é um meio campo titular. Com o Teranjo, Fernandinho. O Teranjo agora é de camisa 10. E o Eric, sendo mais esse camisa 5, né? Vai ser uma zona do campo muito importante para a gente controlar o jogo, para a gente fazer o jogo girar. Fernandinho sendo esse ritmista, como já foi na temporada passada. Ele mesmo chegou a falar que não estava 100% adaptado ao futebol brasileiro na temporada passada. Até acho que ele vai mostrar um pouco mais de influência nesse ano. Tocando mais na bola, participando mais do jogo. Ele é um cara que fala bastante, ele orienta bastante a equipe. Seja no vestiário, seja dentro de campo. Então, acho que o Fernandinho vai ter um papel especial demais nesse Atlético versão 2023. E a gente continua esperando um papel de um Teranjo decisivo, né? Um Teranjo participando muito desse último terço. Chegando para finalizar. Entrando na área, distribuindo o jogo também, movimentando. É o que eu falo. O Teranjo, quando ele não esquece que ele é um meia atacante, ele é muito bom. Quando ele se isola como atacante, a gente sente falta um pouquinho dele no meio campo. Então, é o cara da finalização, é o cara do gol, mas é o cara da boa capacidade de construção também. Na frente, é um desafio, o Canóbio. Vamos ver como vai ser essa temporada do Canóbio. Sem lesão, depois de uma pré-temporada, mas adaptado. Falaram para mim que, assim, vem se destacando nos treinamentos. Mas treino é uma coisa, jogo é outra, completamente diferente. Então, estou na expectativa também, em prol do Canóbio, começar a ter um 2023 positivo desde o início. Começar a ver também um Vitinho participando mais gols. Reacender aquela chama decisiva do Vitinho. E a gente já falou no vídeo do Fernando como a saída do Abner pode mudar a vida do Vitinho no Atlético. Trazendo um pouquinho mais para dentro. Já que Pedrinho, ele usa mais esse corredor. Então, aproximando ele de uma zona de finalização. Acho que o Vitinho, ele pode ser um cara que a gente veja uma qualidade voltando, né? Uma qualidade retornando, que é essa qualidade desse de jogos. E na frente você tem o Pablo, que é a opção. Acho o Pablo uma excelente reserva. Acho o Pablo uma boa alternativa nesse ataque de mais mobilidade. Pelo menos é o que promete ser. O Pablo sai da área, se movimenta. A gente vai pegar um time muito fechado. Então, essa movimentação, essa tentativa de tirar referência das águas do adversário é muito legal por parte do Pablo. Então, assim, acho que o Atlético vai com um time forte bater de frente com o Rio Branco. Tem essa questão física, tem essa questão do gramado. Que eu acho que vão ser adversários até mais complicados do que o próprio time de Paranaguá. Então, vamos pra cima. É isso. Que o Paulo Turra faça bem as vestidas. Que o Paulo Turra tenha trabalhado bem essa equipe. Pra que o repertório ofensivo, que eu acho que vai ser o que o torcedor vai mais observar. Como o Atlético vai estar se comportando ofensivamente. Organização ofensiva, eu sinto que vai ser essa primeira grande demanda da temporada. Valeu, rapaziada? Daqui a pouco a gente começa a nossa live do jogo. Pra gente fazer todo o pré, fazer, enfim, o jogo e depois o pós de Atlético e Rio Branco. Tamo junto, heróis!